Eu tô cheio de ódio, é o único jeito Amato na favela, é o único jeito Essa arma raspada, é o único jeito O jeito errado, é o único jeito Ele olha pra mim, com desapego E eu vou roubar, é o único jeito Eu vou roubar, vou roubar Cê sabe que eu sou desse jeito A chinela e calor, me cola no peito É o único jeito, único genial Vou fazer no efeito É o único jeito, tic-toc perversa descendo É o único jeito, hoje encontramos parceiro É o único jeito Ontem eu creio de whisky na mão, só tô aceitando o dobro de ontem Novo horizonte, mas com o pé no chão Ontem eu creio de whisky na mão, só tô aceitando o dobro de ontem Novo horizonte, mas com o pé no chão Vulto no rabo de olho, fogo cacete e cincan Quer sombra na mão dessa planta, tua peça só por um instante Me faz imaginar, castelando o sorriso no meu olhar Isso eu não vou praticar, ela quer me controlar E eu quero beijar sua boca, tipo Cê vai gozar comigo, é senta na cara com carinho Hoje eu tô sem compromisso, hoje nós tamo promisso Que que cê vai levar disso? Eu faço isso aqui como brinco Nossa, eu tô gostando disso Cê sabe lança feitiço, cê faz eu ser demitido E eu vou mudar de zap E vou deixar de sumir Novo cheio de ódio, é o único jeito, a moto na favela É o único jeito, essa arma raspada é o único jeito Ódio é o único jeito, a moto na favela É o único jeito, essa arma raspada é o único jeito O jeito errado é o único jeito Ódio, ódio é o único jeito A morte na favela é o único jeito Essa arma raspada é o único jeito O jeito errado é o único jeito Ódio, ódio é o único jeito A morte na favela é o único jeito Essa arma raspada é o único jeito O jeito errado é o único jeito Ódio, ódio é o único jeito A morte na favela é o único jeito Essa arma raspada é o único jeito O jeito errado é o único jeito Ódio, ódio é o único jeito É o único jeito É o único jeito E aí